Dia 6 de setembro, pela primeira vez na região. A maior estrutura de som e luzes do Rio Grande do Sul. Discoteca Apocalipse. É no Paraíso Fest. E mais festa open bar com a Brahma liberada a noite toda. Primeiro lote a 15 reais. E mulheres que vierem pra festa ganham um ingresso pra dia 15 de setembro com Som Destroyer. Dia 6 de setembro, pela primeira vez na região. A maior estrutura de som e luzes do Rio Grande do Sul. Discoteca Apocalipse. No Paraíso Fest.